Salve, galerinha, belezinha? Aqui é o Fábio da Equipe Severance. Galerinha, nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando a vocês a farmar o Yugi Moto no level 30. Sim, no level 30. Muita gente tem dificuldade, beleza? A gente já mostrou no vídeo como farmar no level 40 e a gente vai estar mostrando agora a vocês aí como farmar com eficiência no level 30. Você vai dar mais de 8.000 no placar final, beleza? São mais de 8.000, é muito simples, muito fácil, é quase 100% de certeza. De todas as vezes que eu tentei, foi 100%. Então confira esse vídeo, conta com o seu like e vamos pro vídeo. Vamos lá, galerinha. Como muitos aí estavam com dificuldade de farmar o Yugi Moto no level 30, eu resolvi mostrar a vocês aí como funciona, beleza? Galerinha, o farm é praticamente quase 100%. Eu vou botar 99 aqui em um farm infalível, mas as cartas que eu utilizo pra farmar essa é esse aí do lado, beleza? E vocês vão ver aí que é muito simples e muito fácil farmar ele no level 30. Se eu score, às vezes, pega 8.000, beleza? Vamos lá, vamos farmar aqui rapidinho. Espero que vocês gostem aí, galerinha, e conto com o like de vocês. Se não deixou o like, deixa aquele like. Vamos pra cima do Moto! Vamos pra cima dele! No decorrer da partida, galerinha, eu vou explicar pra vocês aí pra que serve cada carta, beleza? Vamos lá! Deixa ele começar lá a partida. Deixa eu botar aqui visão superior. Olha, muitas vezes, ele bota esse card aqui, ele tem um Kuribu na mão, ou Summona, alguma coisa do lado de lá. Como a gente não vai querer isso, se ele tiver os Kuribu lá, vai dar no mesmo. Você pode logo atacar ele, sempre atacar ele. Ele tem um Kuribu, ele tem três Kuribu na mão, beleza? E ele também tem dragão branco. Então, vamos lá. Olha! Ele é forte, mas não se preocupe não, porque vocês conseguem aí. Pegamos nossa carta principal. Vamos lá. Olha lá, outro Kuribu. Ele é fogo, rapaz. Ele é fogo. São três, galerinha. São três que ele tem, beleza? São três. Belezinha. Pronto. Se eu não me engano, ele não vai ter o dragão branco aqui, com esse deck que ele tá, beleza? Se eu não me engano, ele não tem. Eu acho que o dragão branco ele tem no level 40. Então, eu sei que ele tem três Kuribu. Três Kuribu. Isso eu lembro. Próxima rodada aqui, a gente já vai detonar ele. Vamos lá. Olha a nossa próxima carta aqui. Legal. Eita, desculpa. Saúde. Vamos que vamos. Não se preocupa, não. Porque na hora que a gente for fazer o ataque aqui, eu vou explicar a vocês aí como funciona aí. Porque tem pessoas aí que acabam se atrapalhando, beleza? Pegamos nosso online. Vamos lá. A gente já tá com quase tudo na mão, galerinha. Já tá com quase tudo na mão pra gente fazer aqui o nosso ataque. Vale lembrar que ele tem mais um Kuribu na mão, viu? Ele tem mais um. Então, cuidado aí, que você pode a qualquer momento aí... Deixa eu deixar minha carta aqui virada pra baixo. Vocês podem a qualquer momento aí, na hora que você for fazer o último ataque, ele usar o Kuribu e você não conseguir atacar. Então, vai contando os Kuribu dele. Ele já colocou um. Então, se liga aí que ele tem mais... Ele já colocou dois. Se liga aí que ele tem mais um lá. Então, é muito bom prestar atenção. A gente pode colocar aqui virada pra baixo. Vamos lá. Qualquer coisa a gente usa aqui pra botar o Kuribu dele pra jogar fora. Não tem problema. Então, se você ver de repente ele parar aqui e ficar com a carta na mão... Vai ser quase 100% de certeza que ele vai estar com o Kuribu na mão lá. Então, cuidado. Ó, praticamente quase todas as nossas cartas aqui servem pra gente. Deixa eu botar você aqui. Eu vou ativar elas três, galerinha. Por isso eu tô colocando. Beleza? Vamos atacar ele lá. É muito simples. Olha isso. Como a gente não virou o outro... Mas tudo bem. Não faz diferença aqui. Tranquilo. Vamos pra cima dele. Aqui tem uma carta agora que a gente vai poder jogar fora. Vamos lá. Todas as cartas que estão aqui na nossa mão são importantes. Só falta o dragão. Cadê o nosso dragão? Ó, deve estar com o Kuribu lá na mão. Ele deve estar com o Kuribu lá na mão agora. Beleza? Ele deve estar com o Kuribu. Então, aqui ó. Você pode ver qual é a marca do Kuribu. Se eu não me engano é Demônio e Trevas. Aí é Demônio e Trevas. Aí você pode pegar aqui agora. Beleza? Você pode também ter atacado ele porque ele ia usar o Kuribu. Trevas. Demônio. Vamos ver. Atirou do deck. Ele não tava na mão dele. Lá tava no deck. Beleza. Tranquilo. A gente já pode utilizar outro? É, já podemos utilizar outro. Vamos lá. Agora, como a gente sabe que ele não tem mais Kuribu, eu vou continuar a usar Demônio e Trevas. Ele não tem mais. Belezinha. Vamos agora. Colocar você aqui embaixo. Vamos lá. Como a gente vai utilizar o dragão, não vai ter problema a gente deixar três cartas aqui embaixo. Não vai ter problema. Não vai mudar nada. Beleza? Vamos lá. Só falta pegar o nosso dragão branco. Vamos lá. Só falta pegar ele. Hiryuco. Ah, não. Tem nossas três Hiryuco também, rapaz. Olha eu esquecendo. Olha eu esquecendo delas. Nossa. Já tava esquecendo as nossas Hiryuco. Vamos lá. Aqui não importa, galerinha. Se vai ficar em modo defesa ou ataque, ele não vai conseguir destruir. Beleza? Então, não importa. Olha aí, nosso dragão. Beleza. Já vamos botar ele aqui. Vamos botar um. Dois. Beleza. Só falta a nossa outra Hiryuco. Só falta a nossa outra Hiryuco. Beleza? Então, vamos... Vamos passar. Três cartas pra gente pegar ela. Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui. Bota a Trevas. Demônio. Sei que ele não tem nada. Beleza? Vamos lá. Aqui é 100% o Farming, beleza? É 100% aí. Então, é quase certeza a gente pegar aí uns 8 mil. Quase certeza. Quase certeza. Vamos lá. Mas eu garanto que vocês pegam mais de 7 mil aí. Ó, a gente tá dando um pouco de azar aqui. Mas beleza. Vamos... Aqui agora a gente... Podia já ativar ela? Não. Ela não pode ativar agora. Ela pode ativar depois. Deixa eu ver se já coloco você aqui. Também não posso colocar agora. É, vamos esperar aqui. Vamos jogar ele fora. Esperar. Nossa última Hiryuco foi a última carta, velho. A gente cavou tudo. Olha isso. Cavamos tudo. Cavamos tudo. Até o último... Até o último detalhe aí. A última Hiryuco. Aí agora o que a gente faz? A gente vai colocar aqui nossa piranha. Aqui é muito importante você seguir essa ordem. Beleza? Você vai ativar aqui a passagem secreta. Vamos lá. Joga na piranha. Aqui é muito importante, galerinha. Se liga. Aqui agora vocês vão usar a Hiryuco. Olha, preste atenção. Usa a Hiryuco. Vai usar no dragão. Beleza? No dragão. Pra piranha. Show. Usou? Massa. Agora você vai ativar sua eblema. A nossa... Nossa carta é Ritual. Beleza? Vai usar ela. Vai tirar o dragão. Presta atenção. Tirou o dragão. Sumonou. Porque não pode dar nada errado. Porque senão vocês não vão conseguir dar mais de 10 mil de dano nele. Beleza? Vamos deixar ela aqui. Não importa se ela vai estar em modo defesa ou modo ataque. Vamos ativar o efeito dela. Vamos pegar lá o nosso dragão. Olha. Presta atenção. Tem que fazer tudo direitinho. Vamos ativar nossa arma. Beleza? Ativou. Vamos lá. Colocar nela. Massa. Vamos usar nossa Hiryuco. A outra. Por isso que tem que ter duas. Vamos botar nela. Vamos botar nossa piranha. E vamos ativar nossa carta de equipamento. Pode ser qualquer equipamento, galerinha. Pode ser qualquer um. Eu escolhi esse, mas qualquer um. Até o de 200. Beleza? Pronto. A gente vai estar lá com 5.300. Como o nosso ataque é dobrado. Todo ataque é direto ponto de vida. Então vai dar o quê? 10.600. Então é só correr para o abraço. Então, geralmente, passa de 7.000. Isso é certeza. Agora tem vez que a gente consegue pegar 8.000. Então vamos ver se conseguimos 8.000. Vamos lá. Muita gente estava com dificuldade no farm dele no level 30. Não estava sabendo utilizar todas as cartas. Beleza? Vamos lá. 4.000 já. 5. 6. 7. 7. 6. 7. 8. 8. 8.500, galerinha. 8.500. Ainda pegamos uma nova. A gente não tinha ainda esse raio mágico. Beleza? A gente não tinha ainda o raio mágico. Então, olha isso, galerinha. 8.500, beleza? Nosso placar aí, nosso recorte. 8.500. Então, é muito simples aí. Eu acredito que todos vocês aí consigam fazer isso. Eu achava no início que ele no level 40 era mais difícil que no level 30. Mas se você tiver essas cartas que vocês estão vendo aqui do lado, vocês vão 100% aí farmar ele. Vamos botar 99% que pode acontecer alguma coisa de errado. Mas é muito difícil. Todos os meus farms dele no level 30, eu consegui todos, beleza? Então, mais uma vez, obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos postar vídeo diário. Temos live diária. Conte com sua inscrição. Conte com seu like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!